Acusações de estupro contra o produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, repercutiram entre as celebridades e também no meio político. O ex-presidente americano Barack Obama e a ex-candidata democrata Casa Branca Hillary Clinton criticaram o comportamento do conhecido contribuinte do Partido Democrata. A atriz italiana Asia Argento e outras duas mulheres acusam o vencedor do Oscar de telas estuprado. Outro caso citado na The New Yorker é o da modelo Ambra Guterres. Ela afirmou ter sido tocada pelo produtor durante uma reunião em Nova York em 2015. O artigo menciona outras atrizes, entre elas, Rosana Arquete e a francesa Emma de Kuhn, que relatam incidentes nos quais o produtor tentou sem sucesso ter relações sexuais com elas. Segundo o The New York Times, Angelina Jolie e Ginnett Petrol também rejeitaram avanços insistentes de Weinstein. As denúncias agravaram o escândalo que levou à sua demissão da The Weinstein Company. O produtor nega as acusações.